Olá, bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de algoritmos. Nesse vídeo a gente vai falar sobre listas. Então, para a gente entender para que servem as listas, vamos começar com um problema. O problema seria o seguinte, vamos fazer um algoritmo para receber a nota final de 5 alunos e vamos ter que imprimir, por exemplo, a média das notas dos alunos. Então, um aluno recebeu 10, outro 8, outro 7. Vamos somar todas essas notas e vamos tirar a média. Quantos desses alunos foram aprovados, considerando, por exemplo, como critério média maior ou igual a 7? Qual foi a maior nota da turma? Qual foi a menor nota da turma? E quantos alunos tiraram uma nota acima da média da turma? Então, a gente vai lá programar, mas agora pense que ao invés de 5, vamos ter 50 alunos. Então, se aquele programador começou utilizando uma variável para cada nota de um aluno, aluno 1, aluno 2, aluno 3, agora já vai ficar começando a ficar um pouco mais difícil. E se o número de alunos fosse desconhecido? Eu não sei inicialmente se vão ter 50 alunos, 10 alunos, 20 alunos, 100 alunos. Como que eu vou resolver esse problema? Então, agora eu já não posso mais declarar nem 50 variáveis, que seria algo impraticável, mas eu não sei exatamente se pode ser que eu declare 50 variáveis e tenha 60 alunos. Então, a gente precisa de mais ferramentas para conseguir resolver esse problema. Então, a ferramenta que a gente precisa aqui são as listas. Então, listas conseguem representar um tipo de objeto chamado coleção. Então, a coleção permite inserir diversos valores em uma única variável. Então, ao invés de ter, vamos lá, 50 variáveis, 100 variáveis, a gente pode ter uma única variável que vai armazenar esses 100 valores, que tem uma relação, tem um significado entre si, que são as notas dos alunos. Então, a gente pode entender também as listas, que é um tipo de variável que permite armazenamento de vários valores, que podem ser acessados por um índice. Alguns poderiam chamar de variável indexada, porque você pode definir a variável lista, desculpa, a variável notas, na posição 0, na posição 1, na posição 2. Então, exemplos de listas. Em Python, as listas são delimitadas por colchetes, e cada elemento da lista é separado por vírgula. Então, a gente pode ter uma lista vazia, Então, a gente tem aqui os colchetes, não tem nenhum valor entre os colchetes. Eu tenho aqui uma lista com 3 valores, outra lista com 4 valores. E como que a gente acessa esses valores, através desses índices? Então, é importante perceber que os índices começam em 0. Então, o P, a posição de P, não é a posição 1, e sim a posição 0. Então, começar o índice a partir de 0 é algo bastante comum nas linguagens de programação. E aí, você pode, dado, por exemplo, esta string, você pode acessar, por exemplo, L2. O L2 é qual valor? O 0 é o P, o R é o 1, o O é o 2. Então, esse L na posição 2 é o carácter O. O Python, também, a gente pode acessar os índices a partir das posições em negativo. Então, o último elemento é o índice menos 1, que a gente pode acessar. Mas, não vamos nos preocupar muito com essa questão da indexação em negativo, que é algo que não é muito comum em outras linguagens. E que a gente, aqui, para esse curso inicial, foque nos índices, entender os índices em positivo. Dado uma lista, a gente pode atualizar o valor daquela lista. Então, por exemplo, se eu tivesse a lista aqui com frutas, goiaba, laranja e banana, se eu faço, mando imprimir, ele vai imprimir esses valores. Goiaba, laranja e banana. Aqui, eu estou falando, frutas, na posição 1, recebe uva. Ele vai substituir qual valor aqui? Goiaba está na posição 0, laranja está na posição 1. Então, ele está substituindo laranja por uva. Vai ficar... Depois, na próxima impressão, vai ficar goiaba, uva e banana. Vocês podem testar, no ambiente do console, do Replete, para vocês visualizarem esse comportamento. Só que, em alguns casos, eu posso querer adicionar elementos dentro de uma lista. Aqui, por exemplo, eu comecei com uma lista vazia e adicionei goiaba e laranja. Então, ele adiciona sempre ao final da lista. Então, quando eu mandar imprimir, ele vai imprimir primeiro goiaba e laranja. Então, a ordem vai ficar goiaba na posição 0 e laranja na posição 1. Se eu preciso percorrer uma lista, vocês lembram da estrutura de repetição for? Eu tinha falado com vocês que ela era muito boa para percorrer strings, listas. Eu cheguei a comentar. Aqui é um exemplo, como é que a gente pode percorrer uma lista. Então, quando eu falo for x em L, esse x vai assumir cada um dos valores da lista. Então, começando com o valor A, depois B e depois C. Então, se a gente voltar àquele problema, agora a gente falou um pouco sobre as listas, a gente pode ver como a gente pode utilizar essas listas. Então, a gente poderia criar uma variável chamada notas. Essa variável é uma lista. Então, a gente não precisa se preocupar se vai ter 2, 3, 4, 100 valores. E aí, eu posso fazer o seguinte. Crio uma variável chamada auxiliar, recebo do usuário e adiciono nessa lista. Então, recebi a nota 1, recebi a nota 2, vou adicionando, recebi a nota 3, vou adicionando. Então, é uma forma de você conseguir adicionar elementos numa lista. Porém, dessa forma, ainda ficaria muito trabalhoso para a gente trabalhar com 50 alunos. Então, o que a gente faz? Observe que esses códigos estão repetitivos. Eu estou sempre recebendo aqui e adicionando, recebo e adiciono, recebo e adiciono. Então, já que está repetitivo, eu posso colocar isso dentro de uma estrutura de repetição. Então, notas foram definidas fora dessa estrutura. Aqui, eu estou executando 5 vezes e, para cada vez, eu estou lendo do usuário e adicionando na lista. Então, ele vai executar 5 vezes essas linhas 3 e 4. Ah, eu preciso trabalhar com mais alunos? Eu coloco 50 aqui. E observe que isso aqui é um valor. Esse valor poderia ser entrado até pelo usuário. Então, eu resolverei aquele problema de você ter números indefinidos de alunos. Então, vocês devem tentar concluir esse problema, tentar experimentar isso. E, depois, em seguida, veja o vídeo da resolução desse exemplo. Então, nesse vídeo, eu vou explicar melhor, inclusive, por que que, para esse problema, a gente não tem como resolver sem a utilização de listas? Existem outras operações que vocês vão utilizar também, bastante, como o trabalho é com listas. Em alguns momentos, a gente pode ter necessidade de saber o tamanho de uma lista. Então, a operação lembra. Então, se a minha lista, por exemplo, essa lista é F0, 2 e 4, ele vai me retornar tamanho 3, porque tem 3 elementos. Da mesma forma que a gente pode concatenar strings, a gente pode concatenar listas também. Então, se eu tenho uma lista aqui, 1, 2, 5, concatenada com 0, 3, 4, eu vou gerar uma única lista com esses valores. Esse operador asterisco aqui, que é o operador de multiplicação, na aritmética, se eu pego um elemento de uma lista e multiplico por 3, por exemplo, ele vai gerar uma lista com 3 elementos. Então, eu posso estar repetindo aquele valor. O outro, um operador, que é bastante interessante, é o operador IN. Para verificar se um dado valor está dentro de uma lista. Também é um operador bastante útil para a gente resolver alguns problemas. Então, aqui, operações ainda de adicionar no final da lista, que a gente utilizou já no início, apende, e a operação SORT, que ela ordena. Então, dado uma lista inicial aqui, BCDA, aplicando a operação SORT, eu vou ter uma lista final chamada ABCD. Eu posso adicionar um elemento, mas eu posso querer adicionar vários elementos. Então, uma forma de eu fazer isso é usar a operação EXTEND. Tem um efeito parecido com a concatenação, porém, a concatenação, ela gera uma nova lista. O EXTEND, ele adiciona esses elementos na lista atual. O POP, ele retorna o último elemento e exclui da lista. Então, essa lista aqui, 2, 3, 4, 5, ela vai ficar uma lista apenas com 1, 2, 3 e 4, e ela vai ter que retornar o 5. E o REVERSE, ele inverte a lista. Então, a lista é 1, 2, 3, 4, e ficou 4, 3, 2, 1. Eu posso deletar um elemento da minha lista, então, aqui eu estou deletando um elemento da posição 0, da lista. Ou eu posso deletar, então, usando, a gente vai falar também depois, um vídeo mais específico, sobre fatiamento ou particionamento. Aqui, a gente está definindo uma lista começando a posição 1 até o final. Então, nesse caso aqui, a única que ele não vai remover é o primeiro elemento que sobrou. A lista atual tem como posição 0 apenas o B. Então, vai retornar essa lista com apenas o valor B. Então, aqui tem algumas operações que a gente destacou aqui, fazendo uma síntese. E aí, pessoal, quando a gente precisa acessar esses valores, então, a gente pode usar os índices em positivo, que é o que eu quero que vocês tenham esse conhecimento. Então, aqui eu peço 0, 1 e 2, então, o elemento é o C. Posso usar em índices negativos, então, eu tenho aqui menos 2, que é o B, então, menos 1, menos 2, menos 3. Posso pegar partes, fatiar, então, vou ter uma sub-lista como retorno. Então, aqui eu estou dizendo, olha, a partir do índice 1, pegue todos. Então, eu coloquei dois pontinhos e não coloquei o final. Então, ele está pegando todos os elementos da lista. Essa parte de fatiamento é bastante interessante, então, eu tenho aqui um vídeo específico para isso. Então, vocês podem pausar o vídeo e acompanhar esse vídeo prático lá que a gente explora esse fatiamento usando o ambiente do Replete. E quando a gente precisa trabalhar com matrizes, matrizes, então, não deixa de ser apenas listas de listas, né? Então, a gente pode trabalhar aqui com essa matriz aqui. Então, aqui a gente imagina uma matriz com a linha, primeira linha com o valor 1, 2, 3, a segunda linha 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se eu acesso essa apenas por um índice, por exemplo, matriz 1, essa aqui é a posição 0, essa aqui é a posição 1. Então, ele vai me retornar a segunda linha, me retorna a linha completa. Mas, eu posso usar dois índices, Então, eu quero na posição 1, na linha 1, coluna 1, ou seja, na segunda linha e na segunda coluna. o que está na segunda linha e na segunda coluna é o valor 5. Eu poderia pegar partes, né? Na segunda coluna, desculpa, na segunda linha, né? Eu quero pegar a partir do 1 até o demais. Então, ele vai pegar o 5 e o 6. Então, para a gente trabalhar com matrizes, resolver os problemas com matrizes, a gente pode usar listas de listas em Python. E aqui, para destacar que a gente, o Python é uma coisa bastante interessante da linguagem, é que você usa, a gente usa muitas operações de forma muito similar entre diferentes estruturas, né? Isso facilita o aprendizado porque você é mais fácil memorizar, né? Então, por exemplo, a operação len, eu consigo saber o tamanho de uma string, consigo saber o tamanho de uma lista, a forma de concatenar listas, concatenar strings é igual, a forma de fatiar, né? Particionar listas e strings também é igual. Então, nesse curso, a gente não detalha muito a linguagem, né? Então, a gente não trabalhou, não mostrei para vocês essa questão das strings, explorei bastante elas, nem mostrei essa questão de fatiamento. Mas, todo esse conhecimento de listas, vocês podem experimentar nas strings. Mas, é importante destacar que, no caso das strings, a gente fala que as strings são imutáveis. Então, aquela operação de atualizar que é feita nas listas, essa é a única operação que a gente não consegue fazer numa string. Então, por exemplo, fruta é igual a banana, né? Então, a gente pode tentar acessar esses índices, né? Esses valores a partir dos índices, né? Então, fruta é na posição 0, fruta é na posição 1, 2, 3, 4, 5. Porém, não posso fazer essa operação de atualização. Eu não posso falar, olha, fruta é na posição 0, agora essa é BB. Então, se eu tentar isso, ele vai me dar essa mensagem de erro, dizendo, olha, o tipo de dado, string, né? XSTR, não suporta a sign de item, ou seja, atribuição de item. Eu não posso atribuir um item específico dentro dessa estrutura. então, ah, se eu quisesse que todos estivessem em string, eu posso criar uma nova, uma nova string, em que todo mundo está em minúsculo, por exemplo, usando até a operação lower. Essa já é uma operação específica de strings, não tem para a lista. E aí, lembrando que na casa de listas, eu posso, poderia, por exemplo, ter essa lista com esses valores, 0, 3, 4, 12, 26, 41, 63, eu posso imprimir cada um deles, acessando por índice, e eu posso também atualizar, Então, estou atualizando aqui o quarto índice, né? 0, 1, 2, 3. Então, esse valor de 26 vai ser substituído por 32. Então, aqui a gente encerra essa videoaula. Não deixem de assistir aquele outro vídeo explicando mais aquele exemplo, aquele problema apresentado no início, e também sobre a questão de fatiamento e indexação. Até o próximo vídeo.